O apresentador José Luiz da Atena é o que se pode chamar de um elemento amoral. Aquele que não reconhece o sentido da moralidade, aquele que não a pratica. No ano de 2022, por conta da campanha eleitoral, ele manifestou publicamente sua gratidão ao então presidente Jair Bolsonaro. Disse que era grato ao então presidente porque estava atravessando uma fase de muita dificuldade e Bolsonaro foi a única pessoa que lhe estendeu a mão, tem vídeo disso circulando na internet. Ao tomar conhecimento de seu problema, o ex-presidente foi até ele para se solidarizar e ajudá-lo a sair do buraco. Confira esse vídeo, esse trecho. A minha empresa, que é a Band, é uma empresa de publicação. Como todos vocês, é uma empresa neutra. E eu não posso me posicionar em relação a apoio direto ao presidente, não posso apoiar o presidente, nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque na realidade eu sou jornalista com vocês. Desde o momento que deixei de ser candidato a senador, eu voltei à minha condição de jornalista e não seria nem ético e nem leal com a minha empresa que eu assumisse uma posição no momento como esse. Mas eu vim aqui fazer questão de agradecer ao presidente pelo que ele fez por mim, porque eu enfrentei uma barra difícil, uma situação difícil. Vocês todos acompanharam, eu fui massacrado nas redes sociais e até o fim ele se manteve ao meu lado. E eu repito, gratidão você não pode deixar de lado em momento nenhum, porque isso é fundamental na sua vida. Há dois da Atenas aqui. O cidadão, que queria fazer questão desse registro, e aqui a convite do presidente, e o cidadão jornalista que vem aqui com interesse em saber o que é que o presidente pensa. Alguns dias atrás ele mudou totalmente de atitude e diversão. A gente só acredita vendo. O elemento amoral disse que Lula e Alckmin salvaram o Brasil das garras da tirania. Tirania representada por quem? Por Bolsonaro. O mesmo que lhe estendeu a mão em momento de grande dificuldade. Agora a gente consegue entender o que de fato mobiliza pessoas como Datena. E do que são capazes os indivíduos da esquerda Brasil para assassinar reputações. Esse elemento acusa Bolsonaro de ter destruído o país e afirma que o boquirroto Lula é a salvação do Brasil. Veja, risível. O presidente Alckmin recebeu uma mensagem que ele mostrou a todos nós do presidente Lula convidando-o a fazer uma composição que parecia ser um bicho de sete cabeças. Mas a resposta estava ali. O presidente, como é uma pessoa de palavra, disse assim, Datena, você tem diferença com o Lula? Tem algum problema eu ser candidato com o Lula? Eu falei, não. As diferenças que eu tive com o presidente da República foram diferenças banais. Aliás, eu perdi o meu primeiro emprego na TV Globo porque apoiei o Lula contra o Collor, porque fui a um comício do Lula apoiá-lo contra o Collor e fui demitido da TV Globo três meses depois por causa disso. Eu gosto do Lula. Mas nem sempre a convivência é uma convivência amiga a vida toda. Voltou a ser logo depois, quando ele me pediu o apoio a ele nessas últimas eleições. Eu disse que não era correto, porque se eu não ia apoiar o Bolsonaro, também não ia apoiá-lo e nem a ninguém. Mas foi nessa reunião em que nós vimos em que cabeças diferentes salvaram o país do momento mais crítico depois da ditadura militar em que nós estávamos perto, muito perto, de um golpe, de uma perda de liberdade, de uma situação que iria levar o país a um retrocesso terrível. Não tenho dúvida que, com a experiência do Márcio e a grandeza do nosso presidente Alckmin, essa sua parceria com o Lula salvou o Brasil de negativismo, salvou o Brasil de coisas terríveis que estavam por vir, salvou o Brasil de extremismos. Porque a democracia é respeitar gente de esquerda, porque a gente de esquerda é muito boa. De respeitar a gente de direita, porque a gente de direita é muito boa. De respeitar o centro, porque tem centro que é centrado realmente. E sempre execrar extremismos de quaisquer lados que estejam. Certamente, Datena ignora 60 delações, 32 condenações, 80 milhões em propina, mais de 3 mil evidências nos autos, 5 a 0 no Superior Tribunal de Justiça, 3 a 0 no TRF4, 1 a 0 na vara criminal, mensalão, petrolão, assalto aos fundos de pensão e mais, muito mais. Não é à toa que o Brasil está caminhando celere em direção ao abismo. Elementos como o Datena tem toda a responsabilidade sobre isso. Datena se irrita com sua audiência na Band e critica o Ibope. Eu não acredito em vocês. O apresentador atacou os métodos de aferição dos números da televisão no Brasil, urgente, da última sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Zé Luiz Datena é um sujeito arrogante, um comunicador que assume posturas tirânicas, haja vista que o comunicador não existe sem o seu público, não existe sem a realidade à sua volta. E um dos fatores que medem esse público e essa realidade são os institutos de pesquisa. No caso da televisão, essas pesquisas são utilizadas para verificar a audiência, que por sua vez garante no mercado amplo e bilionário da publicidade brasileira, os aportes de recursos e patrocínios para tais e quais programas. Mas também não resta dúvida de que os posicionamentos políticos do senhor Datena, contraditórios, têm lhe tirado a audiência de maneira progressiva o descrédito do apresentador. Primeiro, ele se encontra com Boulos para um acerto político em São Paulo. Por enquanto, o Boulos está liderando as pesquisas. Na sequência, esse fato que nós acabamos de relatar aqui no vídeo, em que ele se beneficia de Bolsonaro, depois acusa Bolsonaro para se beneficiar do suposto governo de Lula, é muita falta de credibilidade. Diante de tudo isso que nós acabamos de relatar, fica demonstrado que ele tem tudo a ver com Lula, com o PT e com a esquerda.